O 192 está funcionando como uma central de atendimento com médicos que vão orientar as pessoas sobre as medidas que devem ser tomadas mediante o quadro de saúde apresentado. Sentiu qualquer sintoma que possa vir a ser Covid-19 ou possibilidade de covírus? Entre em contato com o 192 que os nossos médicos já estão prontos para poder fazer um atendimento via telefone e poder dizer olha, isso é o caso de você ficar em casa no isolamento social por você estar apresentando apenas sintomas leves ou caso a pessoa esteja apresentando sintomas mais graves, o médico irá direcionar para o nosso centro para ir lá, passar pela triagem e ser mais uma vez analisado pelos nossos profissionais. Segundo o prefeito de Campos, um hospital de campanha será montado pelo governo do estado do Rio de Janeiro na próxima semana para atender não só os pacientes do município, mas também os de cidades vizinhas. Campos é um polo regional que acaba sendo responsável por outros municípios também. Por isso a necessidade da vinda do hospital de campanha para poder atender em conjunto com o nosso centro municipal. Após atendimento pelo 192 e encaminhamento ao centro, não necessariamente o paciente será submetido ao teste da Covid-19. A gente faz de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, do governo federal. O município de Campos já está promovendo a aquisição de mil testes para também poder facilitar toda a testagem da nossa população.